This is for you, brother É de ponto ao que eu escrevo esta mensagem Irmão, continua assim Nos inspira nessa caminhada Ah, hüü trois, hüele quatro, irmão Ah, hüü три quatro, irmão Ah, hü, hüele quatro, irmão G!" 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 Oh, cunhada, cunhada, cunhada Na fulidizel, juka semente paciencia Irmau, oh cunhada Murambide valongo, nitipare Kutafakasa, mchaduwano Welele lilinga, uona gumbura Takane, 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 takane Nanganiga maane, nanganangu wadu Takane, 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 takane Nanganiga maane, nanganangu wadu Que o amor que selam hoje Com esta aliança Seja forte Como as raízes do imbondeiro Que seguram Uma grande planta De todo tipo de intempéries Haja amor, paciencia Confiança no vosso lar Haja amor, paciencia Confiança no vosso lar Sautigo ni mihani, mchuduona mwatabom Sautigo ni mihani, mchuduona mwatabom Uyimune, anapasatela, kukuhante galibogo Uyimune, anapasatela, kukuhante galibogo Takane, 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 takane Nanganiga maane, nanganangu wadu Takane, 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 takane Nanganiga maane, nanganangu wadu Takane, 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 takane Nanganiga maane, nanganangu wadu Takane, takane, takane Amém.